Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio do Abstracto. Eu causei um bocado de dano. Confere só pra saber do que eu tô falando. Procure paredes grafitadas na hidrelétrica 16 ou perto da toca do gato. Chegando aqui na hidrelétrica, a gente já consegue ver aquele grafite ali. É só chegar perto e interagir. E aqui perto da toca do gato, a gente tem a entrada do bunker aqui. Que é só interagir aqui com esse grafite. Firmeza? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se eu te ajudei, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.